Música Só uma dúvida minha, você não mudou de canal, né? Ah, e você? Ah é, você assinou com a Globo ou não? Você continua no SBT? Flávio Rico! Chocada! Você vai pra Globo? Conta pra gente. Muito obrigada, amo vocês. Você continua no SBT? Não, porque no ano passado... Flávio Rico, por que você não deu isso na sua coluna? No ano passado... Todos os colunistas deram, você não deu, fala. No ano passado, me disseram que você já tinha... Já tinha até... Eu cheguei a te perguntar, Flávio, me fala. Esse é o Flávio Rico, esse não é meu sogro, sacou? Entendeu a diferença? No ano passado, eu fui surpreendido com a notícia... Sabe o humorista que perde o amigo, mas não perde a piada? É ele! Ela assinou o contrato com a Globo, eu falei, pô, não contou pra mim. Não contou pra mim. Não, aí veio uma outra informação. Qual é que era? Que ela foi vista na Globo, lembra? Não. Vista? Não. Ai, gente, jura. O marido dela, que por acaso é meu filho... Seu filho? Foi chamado pela direção pra discutir detalhes do programa, porque o contrato já tava assinado. Eu falei, olha... Eles não estão lhe falando nada. Eu falei que você morre do coração, né? Fui traído pelo... Nora! Fui traído pelo filho, vou ligar pra Manu pra ver se ela sabe eu morro agora. Loucura, né? Uma loucura. É uma loucura. Então, isso não aconteceu. Não houve nenhum convite. Vocês devem chamar o VT, gente? Chama o VT aí. Tchau, tchau.